Uso de lâmpadas para testes em bancada Quem acompanha os meus vídeos já deve ter observado que eu uso muito lâmpadas para fazer testes. Lâmpadas é uma ferramenta que eu considero essencial ter na bancada e na minha caixa de ferramentas, mas existem diversas formas de usá-las, por isso eu decidi fazer esse vídeo apenas para esclarecer esse assunto. Nesse vídeo eu vou ilustrar as quatro formas que eu mais uso. Mas antes de falar dessas quatro formas, eu já vou revelar qual tipo de lâmpada que eu uso. Quando vi pela primeira vez alguém usando as lâmpadas, era usado lâmpadas incandescentes, porém essas lâmpadas já saíram de linha e eu diria que é praticamente impossível achá-las à venda. As lâmpadas que eu uso hoje são chamadas lâmpadas de halogênio. Essa você encontra à venda em loja de materiais de construção e é perfeita para os testes. Recomendo o uso de lâmpadas de 220 volts, pois são as mais versáteis. No vídeo eu explicarei o porquê. A primeira forma é proteção de curto-circuito na entrada. Quando eu vou ligar pela primeira vez um equipamento eletrônico que está com defeito, eu sempre ligo uma lâmpada em série com alimentação. Não importa qual equipamento que seja, essa técnica sempre pode ser usada. E a ligação é essa daqui. Se o seu equipamento estiver com curto, a lâmpada vai se acender e vai impedir com que a placa se danifique mais do que já está. Se não estiver um curto, a lâmpada não vai acender. Talvez ela acende um pouquinho nos primeiros segundos, mas logo ela se apaga. E isso é normal, não significa defeito. Se o equipamento não estiver em curto-circuito, mas você vai fazer medições com ele ligado, é muito bom ligar com a lâmpada em série, pois caso haja um curto-circuito acidental causado pela ponta do multímetro, por exemplo, a lâmpada vai se acender. Outra situação. Digamos que o equipamento ficou parado muito tempo, ou que fez uma longa viagem, e pode ter caído um parafuso dentro da placa e fechou um curto lá dentro. Bom, caso isso tenha acontecido, ao ligar com a lâmpada, ela também vai proteger. E por que a lâmpada protege? Porque ela é uma carga que está em série. Logo, se temos uma carga, nunca vai ter um curto completo. O valor da lâmpada deve ser sempre igual ou maior que a alimentação, que é energizado o equipamento. Por exemplo, se for 110 volts, você pode colocar uma lâmpada de 110 volts ou 220 volts. Se for 380 volts, você pode colocar duas lâmpadas de 220 volts em série. E se o equipamento for um inversor de frequência trifásico, eu ligo apenas duas fases com a lâmpada, pois não há necessidade de ligar as três fases para os testes em bancada. E isso eu já expliquei em outro vídeo. A segunda forma é usar a lâmpada como precarga. Eu já fiz um vídeo explicando o circuito de precarga do inversor de frequência. E se você entendeu, não são só inversores de frequência que possuem precarga, mas sim todos os equipamentos que contam com um banco de capacitores consideráveis. Logo, essa dica também não é exclusiva para inversores. A forma de ligação aqui é a mesma, não tem diferença nenhuma. Mas o conceito é diferente, e é isso que eu quero que vocês entendam. A lâmpada aqui, além de proteger contra os curtos, ela também fará o papel igual ao do resistor de precarga, se o seu equipamento possui um conjunto de capacitores que são carregados. Com a lâmpada ligada na entrada, se você tirar o circuito de precarga e fechar o circuito, o equipamento não vai queimar, pois a lâmpada vai fazer esse papel. Se você não tirar o circuito de precarga, então você vai ter dois circuitos de precarga funcionando. E o mais importante, se o seu circuito de precarga estiver com algum defeito, a lâmpada vai proteger o circuito. Atenção que a lâmpada não substitui o circuito de precarga na prática, pois o mesmo não possui o relé ou contatora para tirar sua carga do circuito após ligar. Mas a lâmpada faz o papel de proteção do resistor de precarga ao ligar o equipamento. E por que isso é tão importante? Porque se o seu circuito de precarga estiver com defeito, por exemplo, o relé de precarga está colado, não deixando o resistor de precarga fazer o seu trabalho de carregar os capacitores. Quando você ligar com a lâmpada, o equipamento vai funcionar. Mas quando você ligar sem a lâmpada, o equipamento vai dar um pipoco e você não vai saber o porquê. E eu já vi muitos colegas de trabalho nessa situação. Outra aplicação é quando você quer tirar o circuito de precarga para fazer o teste que ensino na aula 4 dessa série de vídeos. Nesse caso, também é necessário usar a lâmpada na entrada para simular a precarga. A terceira forma é proteção contra curto circuito no meio do circuito. Citando novamente a aula 4 dessa série de vídeos de reparo de inversores, lá eu explico melhor como colocar as lâmpadas no meio do circuito para proteger o módulo principal do inversor de frequência, evitando que ele queime. O princípio de funcionamento dessa proteção é a mesma da primeira forma que eu cito aqui nesse vídeo. Porém, eu coloco a lâmpada no meio do circuito e não no começo. Por que eu faço isso? As lâmpadas na entrada não vão proteger todo o circuito? A resposta é não. As lâmpadas na entrada não conseguem proteger o equipamento inteiro. Porque os capacitores do barramento DC são como se fosse uma bateria. Eles são carregados e eles demoram para descarregar completamente. Quanto maior o inversor, observem que mais eles demoram para descarregar. Por exemplo, retire o inversor da tomada e repare que ele demora um tempo até desligar o display. E mesmo com o display desligado, os capacitores ainda ficam carregados por mais um pouco de tempo. E como esses capacitores são quase como uma bateria no meio do circuito, é necessário usar as lâmpadas aqui. Essas lâmpadas vão proteger o módulo IGBT, pois a tensão que ela chaveia o motor é essa tensão que está nos capacitores. A quarta e última forma que eu vou falar aqui é o uso de lâmpadas como simulação de carga. Podemos usar as lâmpadas também para simular o motor trifásico. E é perfeito para isso, pois dá para testar qualquer inversor de frequência. E se o mesmo estiver trepidando, vai ficar fácil de visualizar pelas lâmpadas. Com as lâmpadas 220V, você pode simular tanto em 220V, ligação triângulo, como em 380V, uma ligação estrela. As ligações são as mesmas que eu ensino no vídeo sobre motores. E cada lâmpada é como se fosse uma das bobinas do motor. Então não tem muito segredo. E se você quiser aumentar a carga, você pode adicionar lâmpadas em paralelo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas sobre testes com lâmpadas. Caso tenham mais dúvidas para serem esclarecidas, deixem suas sugestões nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.